Vamos de pressa que ela não voltou. Olha aqui, ó. Agora nós temos que dar um jeito de sair sem que ela perceba, entendeu? É, vai ser difícil, hein? Não vai, não, não vai. Você vai o seguinte, você desce primeiro, não é? Sai correndo, vai lá direto pro quintal. Se ela perguntar onde é que você tava, você disse que você tava lá no jardim comigo, você entendeu isso? Ah, entendi. Tá, então vai, vem de pressa, desce, desce, desce correndo. Aqui. Olha. Onde você vai? Eu vou descer. Onde é que você tava? Eu chamei uma opção de vez. Ah, o senhor também tá aí. Deixa o menino em paz, deixa o menino passar. Eu tô querendo saber onde é que ele tava. Onde é que ele tava? E você pra uma casa da polícia pra ficar fazendo pergunta aí? Você não tem nada que saber. Desce, menino, desce. Sim, senhor. Quer dizer que tem algum esconderijo no quarto do senhor? Esconderijo, tá maluca? Tem que ter hora essa. Eu entrei, chamei, chamei, não tinha ninguém. Eu olhei tudo. Fucei tudo, até embaixo da cama. Agora o senhor me sai do quarto com o menino com a cara mais limpa do mundo? Qual é? Tem que ter uma passagem secreta aí no quarto. Passagem secreta tem no seu nariz, tá bom? Nós távamos no quarto do Tomás. Tava mostrando pro menino lá os troféus que o Tomás ganhou, aquela coisa da ginástica, da natação, as flâmulas, porque você sabe que criança gosta muito disso, né? Mentira! O quarto do Tomás tava fechado. Fui eu que fechei. É bobagem que eu peguei o senhor, viu? E não inventa mais mentira não, seu nonô, que não cola. A Lucina fica lá no parque Regatas. Você sabe onde é? Eu sei onde é. Pois é. Ele trabalha lá. E eu quero dar uma lição nesse cafajeste. Pode deixar, cara. Enquanto o Tomás tá lá, nós estamos aí. Pegar ele. Bem, ele ainda se metendo muito com a minha garota. Eu quero dar uma lição pra valer, hein? O que é o nome do cara? Rogê. Como é que é? Vocês me ajudam? Pode contar com a gente. Acabando aqui nós vamos lá. Eu sabia, eu sabia, eu sabia que ela ia segurar ele lá. Eu sabia que ia acontecer isso. Ô, mãe, você não podia impedir o Renato. Ele já tá maior de idade, é, mamãe? É, mas ele é meu filho. Mas eu sabia que ela ia com o Ruth e ia conseguir segurar o Renato lá. Com os truquezinhos dela, os truques de hábito que ela usa. Mas eu vou lá. Fala com o papai, né, mamãe? Eu pego o primeiro avião e vou a Belo Horizonte me entender pessoalmente com a Ruth. Mãe, peraí, peraí. Espira a cabeça, tá? Que que vai adiantar você chegar lá e conversar? E se o Renato não quiser voltar ainda? Mas é claro que ele vem. Ah, você não pode garantir, mamãe. Você não pode querer obrigar o Renato a gostar mais da gente do que ele gosta da tia Ruth. Mas eu sou mãe dele. Ele gosta mais de nós, é claro. A Ruth é apenas tia dele. A quem ele ama, mamãe. Como se fosse mãe, né? Mãe, sou eu. Ah, meu Deus, eu não aguento mais. É teimosia demais pra uma pessoa só. Mãe, nem parece que você é inteligente. Isso, isso! Eu sou burra! Ai, que isso, mãezinha? Parada. Ai, senta aqui. Renato! Filho, que bom que você veio. Mas deixa de ser bobo, rapaz. A nossa loja foi comprada antes dela se mudar. Ela nem tava aqui quando a gente comprou a loja. Que que há? Não quero. Afinal de contas, a gente tá fazendo concorrência pra ela, ela sai prejudicada e isso eu não quero. Ela te procurou, né? Não, eu contei com ela por acaso. Ela tá muito abalada, chateada. Olha aqui, eu quero desfazer essa sociedade, viu? Como desfazer a sociedade? Que que é isso, cara? O que tá feito, tá feito. Não pode, não. Qual é? Eu não quero mais. Eu não quero estar ligado a essa loja. Mas não, peraí. A sociedade tá feita. O contrato tá firmado. Não pode. Você não pode sair pra trás. Tá tudo registrado em cartório. Bonitinho, direitinho. Você não pode sair fora disso, não, rapaz. Aí, Bruno. Eu não quero. Você vai brigar comigo por causa disso agora? Eu não vou brigar, não. Mas o que você tá pensando? O que? E o capital que você entregou aí? Já foi aplicado muito, muito dinheiro nesse negócio? O que que há? Eu não quero e você não vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero fazer. Mas eu não te devolvo o capital, pomba. A gente gastou, a gente teve muito gasto nessa loja aqui. Eu não quero mais. Eu não... Eu não quero mais. Eu não quero fazer concorrência a dona Grace. E ela que vai pro diabo, pô. Você é meu sócio e vai continuar sendo meu sócio. Não sou mais. Eu não quero. Eu quero sair. Não, sai.